Bom dia, meus amigos! E olha aqui a minha perereca! Não, gente! Olha a minha suculenta que foi propagada através das folhas. Olha, essa foi uma folhinha e saiu, olha aqui, que coroa linda que saiu de uma folha. Através de uma folha, essa aqui também saiu muito linda. E temos essa outra aqui que também está dando uma coroa muito bonita. Muito fácil, muito prático multiplicar as suas suculentas. Então, se você tem uma suculenta, faça igual eu fiz, propaga ela por folha, que você terá muitas suculentas. E é isso aí, gente! Essa é a dica de hoje. Um beijão no coração de cada um de vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!